Presta atenção no que eu vou te dizer, você vai ficar surpreso se você quer investir seu dinheiro, quer ter lucro garantido, existe três coisas que você precisa saber, que eu vou te mostrar. Primeira, melhor condição de pagamento de gramado, 100 meses para pagar com 25% de entrada. Segunda, uma das melhores e maiores e mais consolidadas construtoras da Serra Gaúcha, 170 mil metros quadrados de obra entregue, mais de 30 anos no mercado. E terceira, que é a melhor, o mais estupendo e magnífico e esprendoso empreendimento a 250 metros do Lago Negro de Gramado, mais de 10 mil metros quadrados de terreno. Vem comigo que esse vídeo é especial para você que gosta do seu dinheiro e quer faturar dinheiro investindo em imóveis aqui na Serra Gaúcha. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou aqui para te mostrar algo diferente. Esse empreendimento, essa maquete é do Reserva Lago Negro. Um empreendimento maravilhoso, único, eu acho que vai ser o mais estupendo de gramado, a menos de 250 metros do Lago Negro. Gente, um empreendimento maravilhoso. São 11 mil metros quadrados de obra e ele está em pré-lançamento. Você pode reservar a sua unidade. Preste atenção que eu vou te dizer, 25% de entrada e o saldo em 100 meses para pagar. Disse 100 meses para pagar diretamente com a construtora. O empreendimento, só para você ter uma ideia, são três torres, tá? Com 88 unidades no total e são 10 mil metros quadrados de terreno. Já pensou? 10 mil metros quadrados de terreno. É um condomínio gigante, é um bairro junto ao Lago Negro de Gramado. Uma das portacartões postais mais famosos da Serra Gaúcha. Ali na frente nós temos uma torre, que é a torre C. Esse quadrado aqui é a torre A e aqui é a torre B. E esse empreendimento tem alguns diferenciais. No final do vídeo eu vou falar sobre valores para você. Então, fica comigo até o final e eu vou te mostrar algumas imagens, aonde vai ser, do local, algum vídeo no final e a imagem do empreendimento que a gente tem aqui humanizado também. Só para você ter uma ideia, o empreendimento conta com um dos maiores, para mim é o maior, maior infraestrutura de todos os empreendimentos aqui de Gramado. Ali, meu cara, deixa eu mostrar para você. Ali é o clube, só para você ter uma ideia, 600 metros quadrados privativos só de clube. Desde salões de festa, sala de jogos, espaço gourmet, churrasqueira, lareira, lenha vai ter ali. Nós temos também aqui fora, para você ter uma ideia, uma fair place, um fogo de chão aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. E detalhe, tá gente? Mais uma vez, você está a 250 metros quadrados, 250 metros do Lago Negro, um cartão postal famosíssimo aqui de Gramado da Serra Gaúcha. Deixa eu falar para você então. O empreendimento está em pré-lançamento agora, a previsão de entrega é 2029, 5 anos, tá? E você tem mais 5 para pagar. Então, você vai receber a chave do seu apartamento, a sua cobertura ou do seu loft. Eu vou falar daqui um pouco da tipologia. E ainda não vai ter pago todo o imóvel. Aqui em Gramado, a gente tem uma projeção, estava falando com o gerente aqui, de valorização de, no mínimo, 15% ao ano. Só para eu ter uma ideia, em 2021, o metro quadrado aqui era 11 mil reais, a média. Hoje, em 2024, 3 anos, é 20 mil reais o metro quadrado aqui. Esse empreendimento que eu vou te mostrar, o Reserva Lago Negro, é um empreendimento de uma construtora sólida, uma construtora que já está no mercado há mais de 30 anos, só para você ter uma ideia. Isso te traz segurança. E detalhe, são mais de 20 empreendimentos entregues, mais de mil unidades entregues entre Gramado e Canela. O que quer dizer isso, Diego? Isso quer dizer, meu cara, que são mais de 170 mil metros quadrados de obra entregues. E agora, essa construtora está com três grandes lançamentos. E esse aqui me chamou a atenção por ser algo sensacional. Eu acabei não mostrando para vocês, gente, mas olha só. Nessa torre, que é a torre C, nós temos aqui uma borda infinita aquecida. Olha isso aqui. Aqui é maquete, claro, né? Mas imagina pronto. Eu vou te mostrar as imagens no final desse empreendimento. Essa borda aquecida, ela tem mais de 30 metros aqui com vista para o vale. E nos fundos do empreendimento, de novo, o Lagro Negro, aqui de Gramado. Agora vamos falar um pouco da tipologia. Não sei se você notou, nós temos alguns apartamentos garden aqui. Olha que lindo, ó. Um terraço. São quase 30 metros quadrados de terraço, apartamentos garden. Para quem tem um pet, para quem gosta de fazer, colocar ali, né, fazer uma, um... Acabou a palavra, uma horta, né? Quem gosta de plantinha, então, esses gardens são os mais procurados. E lá nós temos as coberturas, tá, gente? Deixa eu te falar um pouco de tipologia. Nós temos aqui apartamentos loft, que é um dormitório, sala, cozinha junto, tá? A média de 30 metros quadrados, 34. Nós temos dois dormitórios, dois com suíte, duas suíte e três suítes também, que são as coberturas, que são as mais maravilhosas, né? Deixa eu falar para você um pouco de metragem. Nós temos aqui, então, loft 34 metros quadrados. Os três suítes são as coberturas 146 privativo. Eu vou dar mais uma girada aqui para você ver. E todos eles vão ser entregues, gente, com o altíssimo padrão da construtora aqui, gente. Essa construtora, meu cara, entrega imóveis de altíssimo padrão. Eu já vendi uma cobertura deles, já vendi imóveis deles. E uma das coberturas que eu vendi, a cliente comprou sem imobília, completamente vazio, pelo alto padrão construtivo do empreendimento. Só para você ter uma ideia, sabe a escada que dá acesso ao elevador, à garagem, à escada que tem que ter, se não... A escada de emergência, até na escada de emergência, toda ela foi revestida com granito. Tem um empreendimento, está aqui no meu canal, chamado Vivendas do Bosque. É da mesma construtora. Tem outro empreendimento, Loft Canela. É da mesma construtora. Olha o alto padrão, o nível dessa construtora aqui. Então, meu cara, vamos falar um pouco aqui de preços agora. Vem cá, vamos lá. Está pronto aí? Está preparando o seu Pix já? Olha só. Nós temos um apartamento que ele é o 102 da Torre A, que é essa torre lá em cima, é a torre mais alta lá em cima. Só para eu ter uma ideia, esse tem duas suítes mais lavabo, 80 metros privativo, tá? Ele está à venda preço de pré-lançamento. Anota aí. Seria essa torre aqui, ó. Aqui tem uma torre, tá, gente? Preço de pré-lançamento. 1.550.000, sendo o ato de 310.000 reais, sem parcela, sem parcela, de 6.207. E 5 reforços de 124.000 reais. 1.5 milhão e você compra um doido dormitório, com 300 mil de entrada, e 100 meses para pagar. Meu cara, como a previsão é para 2029, eu vou botar 4 anos, você vai... Esse apartamento daqui 4 anos, ele vai estar no preço médio de 2 milhões de reais. E você ainda vai faltar 5 anos para pagar. Olha que excelente investimento, meu cara. E sem falar num condomínio maravilhoso, único, exclusivo, não tem nada igual desse tamanho, dessa arquitetura, dessa magnitude. Vamos falar agora aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Olha só, apartamento de um quarto, na Torre A também lá em cima. Um dormitório, suíte, mais lavabo, tá? 1.217.000, 60 metros privativos, 240.000 de entrada, 4.800 por mês, e reforços de 97.000. Gente, se você quer investir em gramado, quer ganhar dinheiro, agora retomada a serra a alta, agora o aeroporto está liberando, entre em contato, vai aparecer um QR Code, um link aqui, me chama no ato que eu vou te mandar a tabela de pré-lançamento, tá bom? Não perde essa oportunidade de ganhar dinheiro sem precisar investir tudo. Tem que diversificar os seus investimentos. Agora deixa eu te mostrar um loft, um loft de 37 metros quadrados. Eu já vi lá em São Paulo, na Pininfarinha, na Paulista, eles vendendo loft de 19, de 24, 25 metros quadrados. Esse nosso loft é padrão gramado, meu caro, serra gaúcha, 37 metros quadrados privativo, esse loft aqui tem, e detalhe, tá? 163.000 de entrada, 3.200 por mês, e reforço de 65. Olha aqui, meu caro, se você economizar um churrasco, umas passagens no shopping, no final de semana, você paga a parcela do seu apartamento em gramado, meu caro. Deixa eu te repetir pra você, um loft de 37 metros privativo, 163.000 de entrada, e 100 parcelas de 3.200, reforço de 65. Até eu vou pensar seriamente em escolher um pra mim aqui, como investimento. Talvez a gente não seja vizinho, já pensou? Agora a gente comentar um aqui de 3 suítes, vamos pegar uma cobertura. vamos pegar esse garden aqui, na torre C, esse aqui, o 102, esse aqui, esse garden aqui, ele tem 132 privativo, ele tá com uma condição de 400.000 de entrada, parcela de 8.000, e reforço de 160.000, 130 metros. Bem provável que esse terraço não esteja contabilizado na área privativa aqui, tá gente? Então, é um imóvel que vai gerar em torno aí de 160 metros, com todo esse garden maravilhoso aqui. Então, tem o primeiro andar, segundo andar, tem garden, e o terceiro que é a cobertura. Vamos agora a uma cobertura aqui, ó, a cobertura 405, acho que é do outro lado aqui, deixa eu te mostrar, não, esse lado mesmo aqui, terraço aqui. Essa cobertura aqui, são 3 suítes, pra você ter uma ideia, tá? Ela tem 131, o valor inicial, 630.000 de entrada, parcelas de 12.000 e 252.000 reais de reforços anuais, tá? Ela é o imóvel mais caro, o valor dela tá 3.157, essa aqui, tá gente? Essa daqui, porque ela é uma cobertura duplex, e como ela é no pico aqui da montanha, e ela tem uma posição estratégica, tem uma vista cinematográfica para o Vale com certeza. Meu caro, esse é o vídeo que eu queria mostrar pra você, então você acabou de conhecer a maquete do Reserva Lago Negro, você tem a melhor condição de pagamento, 100 meses pra pagar, a melhor construtora da Serra Gaúcha, 170.000 metros quadrados, já entregue na Serra Gaúcha, e você tem a melhor localização, junto ao Lago Negro, 250 metros quadrados. Ficou interessado? Quer saber mais? Tem o link aqui embaixo, me chama, chama algum corretor nosso imobiliária, aguarde seu contato, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, um prazer mostrar esses empreendimentos maravilhosos pra você, eu amo coisas bonitas, e você gosta ou não, muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe seu dia e sua semana, tchau gente, até mais. Até mais.